Ao meu lado a Sandra, que é a diretora de expansão da Remax, aqui do Mato Grosso do Sul, Paraná, de toda essa região. E perguntar para você, Sandra, como é que você vê o Cleberson e a Caroline com a Remax aqui em Campo Grande? Porque assim, eu tenho conversado com eles, eles têm uma paixão por essa Remax, cara, eles estão com uma energia tão grande já há bastante tempo e estão colhendo frutos disso. E você, como é uma diretora de expansão, queria que você me falasse como é que vocês veem o movimento e a performance deles. Olha, quando as pessoas vêm para a Remax, elas vêm com uma expectativa de não saber o que vai muito acontecer dentro da rede. A Caroline e o Cleberson começaram numa época, num período que justamente veio com a pandemia. Porém, o entusiasmo, o conhecimento que eles tinham, mas tudo que eles foram aprendendo no decorrer desse tempo e que tiveram para estudar, hoje é um dos nossos melhores, das nossas melhores lojas do Brasil. Do Brasil? Do Brasil? É, por quê? Olha que maravilha! Porque tem o espírito Remax. Quantas lojas estão no Brasil? 560 lojas no Brasil e a City Apps está colocada entre as que têm o melhor espírito ou o espírito Remax dentro da rede. Por quê? Porque tem resiliência, porque trabalha com as pessoas, com os corretores, como um todo, como pessoa. Nós, quando apresentamos no Mato Grosso do Sul uma loja referência, a Remax é a nossa loja referência por tudo. Por tudo que vocês viram hoje, por tudo que puderam presenciar, pelo espírito de equipe, pelos conhecimentos que têm da rede, por estudarem e trabalhar em equipe. Eles absorveram a cultura da Remax. Totalmente, totalmente. Então eles fazem realmente parte, são parte importante da família. Tá bom, obrigado.